Galera, estou aqui no WazeClick e me passaram um desafio nada comum, sim, me pediram para me estar vencendo os gringos nesse servidor com os pets mais fracos que eu tenho, isso mesmo galera, será que eu vou conseguir vencer os gringos com os pets mais fracos? Como vocês sabem galera, eu estou no top global e eu estou com um high score de 268k, sim, estou muito veloz. Eu comprei as Game Pass aí galera, no último vídeo, mostrando eu ativando aqui a velocidade máxima, galera, vocês não tem noção com o tanto de velocidade que você consegue pegar com esses dois aqui, essas duas Game Pass, que são duas vezes de aceleração, mas depois você compra mais três vezes de aceleração, são cinco vezes, galera, vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo. E quem quer ver se eu vou conseguir me tornar top 1, ganhar para os gringos com os pets mais fracos do jogo, acompanha esse vídeo até o final que vai ser muito insano. E eu estou com o noob Knuckles aqui, é isso mesmo galera, e quem conhece o Knuckles aí do Sonic, sabe que ele é muito veloz e eu quero me tornar muito veloz nesse vídeo. Eu estou aqui com 268k de velocidade, estou muito lento galera, eu vou mostrar para vocês, minha velocidade máxima é essa, é isso mesmo, eu consigo voltar? Eu consigo voltar aqui? Volta mais não né? Galera, isso aqui é tipo um bug, o que é será? Não consigo voltar mais, quando você começa a correr você tem que ir até o final, mas beleza, como eu estou com 268k de velocidade e estou muito lento, Eu vou fazer o seguinte, vamos mostrar para vocês os pets mais fracos, beleza, vamos vir aqui, beleza, vamos equipar esse aqui, vamos ver se aumenta muita coisa. E galera, não aumentou muito não, eu acho que esse desafio aqui vai ser difícil para mim estar completando, mas beleza galera. Quem não for inscrito no meu canal, já se inscreve aí, já ativa o sininho, deixa esse like maravilhoso, se inscrevendo no meu canal galera, você vai receber tudo sobre as atualizações, Vem código aí, mostro todos os códigos para vocês, tudo, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se inscrevendo nesse canal topzera, beleza, então é isso, já equipei um pet né? E meu pet mais forte é esse aqui galera, de 45k e os outros são o pet ice né? De gelo, pet muito bom também, tudo de 1 milhão. E outra coisa galera, eu estou com 5 rebits, estou último aqui, meu Deus que lenteza, praticamente o último, olha isso, e eu estou com 5 rebits como vocês podem ver, E o cara que tem muito rebits aqui, mais do que eu, é esse com 2, então só tem eu e ele de rebits, para vocês terem noção, é muito caro para fazer rebits, sim, muito caro, olha isso, Eu preciso de 1 milhão de wins para fazer meu sexto rebits, isso mesmo galera, é muito caro, vocês não tem noção velho. Então vamos equipar aqui, os nossos pets mais fracos, vamos ver o que é que vai dar aqui, o que é que vai acontecer, 5 pets eu consigo equipar, Ih galera, eu não sei não viu, vamos lá, equipei tudo já, acho que já equipei tudo né, 5 pets, beleza, tem 5 pets equipados, vamos clicar aqui, E vamos ver o que é que vai dar aqui ó, beleza, eu tenho o dobro de cliques tá galera, eu comprei aí a Game Pass, o dobro de cliques, Mas mesmo assim não vai ter, não vai adiantar nada, olha isso, a galera é muito veloz ó, mas eu subi aqui no ranking ó, onde eu comecei a aparecer ali ó, Então nós vamos fazer o seguinte, se a gente não vencer com esses pets, a gente vai equipando os pets mais assim, Por exemplo, tem esses pets mais fracos, tem os pets médios né, olha isso galera, olha já alcancei minha velocidade máxima né, algum clique ó, Eu comecei primeiro que é todo mundo por causa das Game Pass tá, é isso mesmo ó, ela dá uma aceleração aí muito grande, Você consegue se tornar muito veloz, só que essa é minha velocidade máxima, e a galera estão pegando a velocidade deles ainda ó, Eles estão no embalo, então com certeza eles vão me acompanhar muito fácil tá ó, olha isso, onde já vem a galera aqui embaixo ó, Meu Deus, como eu tava falando pra vocês, pra mim tá conseguindo melhorar, e depois eu vou tá equipando esses pets aqui ó, Vou passar esse de 3.5k tá, a gente vai colocando os pets fracos, que a gente é isso aí, o desafio de pegar, Com pets fracos é muito difícil, não tem como, depois a gente vai colocar esses aqui tá, de 3.5k, Eu tenho aqui 6 pets dele, 7 né, a gente vai tá colocando eles, 5 deles, e outra coisa que vai vir na atualização, Que eu tô sabendo aí galera, mais ou menos, é que vai vir um negócio, uma máquina, tipo uma máquina de a gente fazer upgrade nos pets, Então deixa seus pets aí, porque se vir uma máquina aí pra gente jogar pets, vai o pets vir mais forte, vai ser top demais, Por isso que eu tô deixando todos os meus pets aqui, belezinha? Então muita gente já passou de mim né, passou um cara agora ó, passou um cara de mim agora, Tô no objetivo último já ó, praticamente, eu vou conseguir zerar com essa velocidade, Passou duas pessoas na minha frente, duas não, passou três né, aquele cara ali ó, tá vendo lá em cima, Que ele tá passando muito rápido, ele já vai dar a volta em mim, é isso mesmo, olha isso, Olha isso galera, passou de vir de novo, mas eu consegui pegar aí, cumprir um desafio né, Pelo menos eu cheguei no final, e tá nem pra mim ter corrido não, não, já foi, Mas beleza, vamos terminar essa corrida aqui, pelo menos a gente tá ganhando wins, Ó galera, rebite, rebite é muito bom, porque ele dá aí, ó, por exemplo aqui eu tô ganhando 50% de aceleração, 50% de wins, ou seja, isso é muito bom galera, só que a única coisa que eu achei ruim é que é muito caro, Tipo aqui ó, é um milhão pra fazer o sexto rebite meu, só que depois vai ser um milhão e meio ou dois milhões, Então tá muito caro, devia baixar mais um pouquinho né, Então deixa o like aí galera, pra ver se o dono do jogo abaixa esses wins aí pra gente fazer rebite né, Deixa bastante like, beleza? Então vamos lá, quem não sabe o Jeff, ele tem contato com esse dono do jogo, Então quem sabe eu não posso pedir pro Jeff, mandar o dono do jogo baixar mais, Pra ficar mais barato os wins pra gente fazer rebite, porque tá muito caro, sério, tá muito caro, Então rapidão, sem perder tempo, a gente vai desequipar esses pets, vamos desequipar esse aqui, Beleza, beleza, e vamos substituir eles por esse pet aqui, vamos colocar esse aqui, beleza, Esse aqui, vamos colocar esse aqui, esse aqui, e esse aqui, 5 pets, é isso mesmo, 5 pets, Vamos clicar agora, e a gente vai partir agora com mais de 20k, ó, Como vocês sabem, o cara lá, que é muito poderoso, ele tem 50, ele chega aí a 50k de high score né, De velocidade máxima, ele consegue tá pegando, então, vamos ver se eu consigo atingir agora com esses pets, Não vai atingir ainda ó, vou chegar em 36 mais ou menos, 37, beleza, 38 ó, Cheguei em segundo lugar galera, vamos correr, vamos ver o que é que dá, ó, Olha a velocidade que eu consigo atingir, aí chegou a lagar aqui ó, velocidade máxima, ó, olha isso, Olha isso galera, que fera eu tô aqui ó, olha isso ó, tá vendo aí ó, tá dando até um lagzinho aqui galera, Vocês viram aí, vocês perceberam? Tá vendo aí ó, minha velocidade máxima eu consegui atingir em alguns cliques, Entendeu? Olha isso, já tô no segundo objetivo, eu falo, da pista né, tem a pista 1, que é a de baixo, Tem a pista 2, que é a do meio, e a pista 3 aqui a gente tá alcançando agora ó, Objetivo 3, e galera, fiquei lento ó, fiquei lento né, vai, vai reto, ele tá correndo de lado ó, Galera, vou conseguir chegar primeiro aqui todo mundo, tá vendo aí ó, com os pets mediano eu consegui vencer a corrida, Tá vendo ó, consegui vencer a corrida com meus pets muito brabo, quer dizer no caso eu consigo dar outra volta ainda, Tá vendo ó, e aí depois a gente vai equipar outros pets mais fortes um pouquinho, pra gente ficar top 1, Eu tô no top 2, e a gente vai ficar top 1, galera, é surreal essa velocidade que a gente pega, Por causa dos, é, dos rebits também né, porque do rebits ele dá 50% de aceleração, E eu tenho aqui as gamepays, sim, as 3, as 2 gamepays, quer dizer, eu tenho todas as gamepays tá galera, Acabei comprando todas aí, todas ó, aqui o VIP ele dá 15% de luck, também ajuda muito, 25% de wins, por isso que eu ganho muito ruins galera, tô farmando, tô farmando muito wins por causa disso, Tá ó, já, ó, dei a segunda volta, ó, aí eu tenho aqui 25% de wins, tenho o dobro de wins, E aí eu tenho aqui o dobro de click, eu tenho aqui, é, agora esse aqui né, o rebits, Olha o tanto de coisa aqui ó, 50% de wins, é muita coisa, sim, e aí a gente tá dando aqui a terceira volta, Lembrando que eu tenho que me tornar top 1, ainda não tô top 1 galera, mas eu vou me tornar agora, Vamos só, é, tipo, finalizar aqui essa corrida, não acredito que vou dar outra, ó, 3, 3 voltas, Eu dei com essa velocidade galera, 3 voltas ó, dá tempo, vai, 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 vai Knuckles, vai, Não seja humilhado, não seja, que desafio é esse velho, tentaram me humilhar aqui, mas ninguém conseguiu, Olha isso ó, consegui galera, consegui, boa demais, consegui, não, corra mais não, Ah, mas vai resetar já, beleza, vamos lá, conseguimos, agora a gente vai vir aqui rapidão, Vamos colocar, olha que eu nem coloquei meus pets máximo aqui hein, não coloquei, Então a gente vai colocar, a gente colocou esse de 3.5 né, a gente vai colocar esses aqui de 8, De 8 e de 9 né, vamos desequipar os outros, rapidão, agora vou me tornar sem precisar colocar meus pets forte hein galera, É isso mesmo, galera deixa muito like aí pra mim tá pegando muito rebite, Quem quer que eu faça muito rebite pra mim trazer vídeos topzera pra vocês, deixa muito like, beleza, Então vamos pegar esse aqui ó, 8.5, beleza, 8.5, agora a gente vê esse aqui, 8.5 também, Vamos colocar agora esse 9.9 e esse aqui, tem um de 18 aqui né, Mas eles são mais fracos porque né, era pra estar lá pra cima, sei lá, Vamos vir aqui ó, vamos equipar esse aqui também e já equipei os 5, 5 pets equipados aqui né, beleza, 5, Vamos clicar aqui, ih galera, eu esqueci de clicar o autoclique, não, não acredito, Fiquei pra trás, mas eu consigo tá ganhando, bom isso ó, mas vocês viram galera, Que eu ia ficar no top 1, só que eu esqueci de clicar, eu ia pegar mais de 50, 51 eu ia pegar de clique, de velocidade, entendeu, De velocidade eu consegui pegar tranquilo ó, mas eu consigo vencer pra qualquer um galera, sim, Pela minha saída, tipo eu tenho uma arrancada de motor muito rápido, sério, O Knuckles aqui tá sendo muito veloz ó, mais veloz que o Sonic já aqui ó, olha isso, Já tô zerando aqui, zerando, tipo chegando aqui no desafio, pista 3, Mas lembrando, você zera, mas pra você concluir, você tem que dar, é, chegar no final, Opa, peraí, vem pra cá filhote, vamos, vamos, velocidade máxima, ó, tá vendo ó, Vocês viram que não, não reseta a velocidade mais, vocês viram aqui, eu tava parado, Mas depois que eu comecei a correr, minha velocidade já tava no máximo de novo, entendeu, E eu tô tão veloz que eu não consigo nem me equilibrar no meio aqui ó, não consigo ficar no meio galera, Que insano, vamos lá, vamos lá que eu quero chegar top 1 logo ó, tá faltando muito pouco, Pra me chegar no top 1 aqui, eu podia equipar um pet, pronto, já ia chegar, Mas eu quero chegar quando eu equipar os pets lá do início, a gente tem que começar do início, A gente tem que começar do início né, beleza, mais uma volta, ó, foi duas ou foi três voltas agora aí, Três voltas com essa eu acho né, vai contando aí galera, eu acho que eu vou dar quatro voltas tá, Já tô no desafio 2 aqui em cima ó, na pista 2, e vamos partir pra pista de 100k, beleza, ó, Tem a pista embaixo aqui, que vai até 5k, a pista em cima que vai até 50k, E a pista de cima, que é a última, né, que é o último objetivo de 100k, Belezinha, e tamo chegando aqui já ó, terceira volta, beleza, dá a quarta volta, será? Vamos tentar, será que eu consigo dar a quarta volta galera, meu Deus do céu, é muita velocidade, Galera, sim, eu vou tá mostrando pra vocês minha velocidade máxima nesse instante, Vocês vão ver que chega a bugar o jogo, sim, vai chegar a bugar tá, Já já vou mostrar pra vocês rapidinho, deixa só completar aqui o, Ih, não vai dar tempo, não vai dar tempo de completar o último desafio aqui, Eu ia completar fazer quatro voltas, mas não vai dar, vai ficar faltando muito pouco ó, Ih, o cara, você viu que, oxe, o cara ficou lento, ó, o cara tava me acompanhando aqui, Do nada ele desapareceu, ó, tá vendo? Não conseguimos aí bater a quarta volta, a gente pegou três voltas, mas muito bom, né? Então, tá aqui, o cara, né, tá com 41, ó, e como vocês podem ver, eu tô em top 1 já, né? É porque ele vai, ele clicou naquela hora e eu não cliquei, por isso que ele passou de mim, E agora a gente vai equipar os pets mais fortes, sim, galera, vamos equipar os pets mais fortes aqui, Beleza? Pra mostrar a minha velocidade máxima antes de a gente finalizar esse vídeo, E quem não deixou o like, já deixa aí, galera, deixa esse like maravilhoso para os próximos vídeos insano, beleza? Vamos lá, equipei um, equipar dois, equipar três, E eu não vou nem clicar, equipar quatro, equipar cinco, Cinco pets equipado, quatro ice de gelo e um cristal, Vamos clicar, vai, vamos clicar, vai, vou pegar aqui, Eu nem consigo atingir essa velocidade máxima, mesmo com as gamepads, galera, é muito difícil, Agora, sim, galera, tô no top 1 com velocidade de sobra, tá? É isso mesmo, vamos se preparar aí, que eu vou mostrar a minha velocidade máxima aqui pra vocês, Olha isso, olha isso, galera, ó, vai deixando o like que eu mereço, olha a velocidade, Ó, já tô passando aqui de 37k de velocidade, já, 37, Pra você chegar em 37 sem gamepads é muito difícil chegar, Olha isso, galera, olha ali embaixo também nas pistas, tá? Os objetivos, que a minha velocidade vai tá surreal, A galera pensa que o cara é hacker, galera, sim, Eles vão pensar que o cara é hacker por causa da velocidade, Por causa da saída, olha isso, Ih, chegou a bugar, galera, aqui, olha isso, Cheguei a bugar aqui, mas já já desbuga, tá, ó, Você vê que a minha velocidade tá subindo ainda, E ele vai desbugar nesse tanto, só chegar no finalzinho ali, ó, Estou falando pra vocês que é tanta velocidade, Que chega a bugar, galera, não, é surreal, velho, E eu quero pegar aí 300k de velocidade máxima, Desbugou, tá vendo, ó, 300k, 400k, 500k, tá? É só você deixar o like e me apoiar, Ativar o sininho, se inscrever no canal que não for inscrito, É pra me trazer muito rebite, 10 rebite, Porque pra você chegar do jeito que tá caro, Pra você pegar 10 rebite é muito caro, E olha isso, galera, tá muito bugadão aqui pela velocidade, ó, Ó, era pra me ter dado já umas 5 voltas, Mas teve uma vez que eu corri, não bugou desse jeito, Agora bugou duas vezes, Eu não sei se é porque eu vim pelo meio, Tem que ficar mais no canto, eu acho, hein? Vai, vai desbugar agora, ó, Ó, vai desbugar, ó, já tô com 112, 11 de velocidade, ó, desbugou, Olha isso, galera, lá embaixo, Os objetivos lá embaixo, ó, Ó, vou vir por aqui, Pra não bugar, ó, vai, Olha isso, não bugou, tá vendo, ó, Ó, tá vendo que agora não bugou, Olha isso, vamos correr de novo, Vai, ó, olha isso, Nossa, tô com 150 de velocidade, Não, galera, não acredito, ó, Saí do mapa e vim ver o sol, Muito top, galera, Tô navegando aqui, ó, Vocês viram que bugou aqui embaixo, ó, travou, Mas ele já vai resetar, Pera pra tá resetado já, Mas tô voando aqui, ó, Tô voando de encontro com o sol, Tô quase perto do sol, ó, Será que a velocidade é braba? Ó, olha isso, Que velocidade, Oxi, não vai reiniciar mais não, é? Vai, vamos iniciar aqui, galera, Que eu tô indo de encontro com o sol, Vai me queimar, ó, Vamos iniciar e vamos correr, Olha isso, desbugou, Já era, Vai, 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 Não, que velocidade, galera, Olha isso, Não, eu tinha pegado a velocidade máxima, Se não bugou, Eu tinha pegado a velocidade máxima, Sim, tinha pegado, ó, Bateu mais de 150k de velocidade, Meu Deus, Que surreal, Deixa eu passar o dedo aqui devagarzinho, Vamos pegar aqui o baúzinho, Beleza, Vamos lá pegar, Oxi, pra pegar não, Bugou, Meu Deus, Pega aí, Não tá pegando não, galera, Eu ia precisar pegar meu baúzinho Pra pegar uns wins, Mas é isso, ó, Eu desci aqui, Eu tava no top 11, Eu acabei descendo pro top 15, Mas eu vou tá subindo depois, Beleza, Eu vou tá fazendo muito rebrit, Porque eu tô focado em fazer rebrit, Como vocês podem ver, Eu tô no rebrit, Galera, Vocês querem que eu faça mais uma corridinha aqui? Só pra vocês verem se não vai bugar, Vai, Porque vocês viram que eu fui de encontro com o sol, Né, E eu vou tentar agora não bugar, Tô ganhando aqui 250k por clique, Assim ó, Um monte de 250k, Entendeu? Olha o tanto aqui ó, É muita velocidade, E eu uso o autoclique, GS autoclique, Entendeu? Mais ou menos isso, E o cara tá aqui ainda, O cara mais forte? Tá aqui ó, Ele tá aqui ainda, Por isso que eu vou correr mais um pouquinho, Vai, E quem assistiu até aqui, Galera, Eu quero agradecer de coração, Beleza, Isso me ajuda demais, E quem deixou o like também, Eu quero tá agradecendo muito, Vocês viram que não largou muito, Ó, Vou ficar no canto aqui, Tá, Vou ficar meio no cantinho aqui, E olha isso galera, Ó, Peguei quase, Ó, Passou de 40k de velocidade, Sim, 40k na primeira saída, Vamos fazer em 10 segundos, Tá, Ó, Vou chegar em 80 agora, Ó, 78 no caso ali ó, Tá vendo ali o velocímetro ó, 78 de velocidade, Vou ficar no canto aqui, Pra não bugar, Olha isso galera, Já vou dar volta na galerinha, Na saída, Sim, Na saída, Olha isso, Já tô dando a volta ó, Ó, Segunda volta agora, Menos de 30 segundos, Ó, Olha isso, Que surreal velho, 120, Se não bugar, Eu vou bater aqui, O cento, Vou bater a velocidade máxima, Vai, Se não bugar, Vou bater a velocidade máxima, Porque falta mais de um minuto galera, E olha isso ó, Vou ficar por aqui, Pra não bugar, Ficar no cantinho ó, Tá vendo ó, Terceira volta é, Eu não tô nem contando a volta, Conta aí galera, Pra mim aí, Eu tô só focado aqui na velocidade, Pra não bugar ó, Olha isso, Que surreal, Eu vou ficar rico, Tipo muito rico, De wins galera, Sim, É muito wins, Porque é muita velocidade, Pra farmar, Nossa senhora, Olha isso, Meu Deus, Quinta volta galera, Conta aí, Porque eu não sei, Conta aí galera ó, Quem estiver contando aí, Vocês falam aí, Quantas voltas foi quando, Ih, Bugou né, Fiquei lento ó, Eu ia pegar a velocidade máxima, Quase 200k de velocidade galera, Mas ainda dá tempo, Só desbugar ó, Galera, Comenta aí, Quantas voltas eu dei né galerinha, Beleza, Quando acabar o tempo aqui, Comenta, E deixa o like aí, Quem conseguiu contar, Belezinha, Pronto, Desbugou, Agora sim, A gente vai com tudo, Vai, Vai, Velocidade máxima, Vou atingir hein, Vou atingir 30 segundos, A velocidade máxima ó, Não estou conseguindo controlar direito, Por isso que está bugando, Olha galera, Nunca peguei, Desse tanto de velocidade, Mas, Olha a velocidade máxima, Peguei a velocidade máxima galera, A velocidade máxima, Vai, 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 Tá quase, Tá quase galera, Mais um pouquinho, Fala a velocidade máxima, Sim, Peguei, Vai colar o ponteiro, Vai colar o ponteiro, Vai, Vai, Bugou, Meu Deus, Eu usei colar o ponteiro galera, Mas praticamente, Eu peguei a velocidade máxima, Sim, Vou tirar print aqui, Para deixar salvo aqui, Eu bati os 230k, De velocidade, 235 né, Olha o ponteirinho, Praticamente colado, Se não, Eu tinha colocado no máximo, Sim galera, Eu tinha colocado no máximo, Muito fácil, A gente já está com 701 wins, Olha a velocidade que eu consigo farmar, Então é isso galera, Quem gostou desse vídeo, E quem quer que eu traga um vídeo, Com mais rebrit, E vocês podem comentar aí, Desafios para mim, Beleza? Então esse é o vídeo, É nóis, Tamo junto, Valeu, Fui.